Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Thales, falo aqui do canal da Tauro Relógios e eu quero convidar vocês a assistir esse vídeo, que esse vídeo vai ser muito importante. Eu estou fazendo um complemento de um outro vídeo que eu postei no passado no nosso canal, mais precisamente dia 20 de outubro de 2020 e nesse vídeo eu falava sobre os relógios Rolex, como se tornaram uma bolha, ou se não era uma bolha, ou se era um novo patamar e se esse novo patamar de fato iria se consolidar. Então é importante deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, esse vídeo não te dá garantias nenhuma de que você vai comprar um relógio Rolex, ele vai se valorizar mais ou que ele vai perder valor. Não existem garantias, tá galera? Eu vou falar com base no que eu tenho de conhecimento, no que eu estou vendo de mercado, no que a gente falou lá atrás no ano passado e no que de fato eu tenho de percepção com base nos grupos, nos fóruns, nos clubes, nos anúncios e no mercado, que eu acompanho praticamente 7 dias por semana, várias horas do meu dia, além de ser um trabalho, é um hobby também. Então vamos lá. Lá no passado eu falei que o Rolex tinha valorizado, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, está aqui abaixo. Mas a questão é que subiu muito o preço do Rolex. 2016, 2017, que era a época que eu estava acompanhando muito de perto, alguns modelos que eu gostava, que eu admiro, usados, eles estavam aí na casa dos 12 a 15 mil reais. Essa era a faixa. Hoje, estes mesmos relógios, você não encontra no mercado de usados por menos de 22, 24 a 30 mil reais. E assistindo esse vídeo, vocês terão uma noção do que realmente foi feito de expectativa lá atrás e o que pode ser verificado agora. Até para a gente ter um embasamento para durante o histórico dos meses, a gente saber o que a gente estava falando e medir também, para ver se a gente estava acertando ou se a gente estava errando. Porque afinal, se todo mundo soubesse exatamente o que vai acontecer no próximo passo, se todo mundo soubesse o que prever, ninguém perderia dinheiro, todo mundo ganharia dinheiro. E não é a realidade, o risco está aí, cai quem quer, vamos dizer assim. Então vamos lá, galera. Corroborando o que eu falei no primeiro vídeo, tudo aconteceu, as expectativas que eu tinha criado se realizaram. Eu tinha falado que era um novo patamar de preços, que não era uma bolha e que essa bolha não iria explodir e que os preços não voltariam. Isso já tem aí 4 ou 5 meses e o patamar se mantém. Lembrando que em 4 ou 5 meses, Bitcoin explodiu de valor, Bolsa de Valores deu um pico, B3, deu um pico e caiu. Coincidentemente, hoje ela despencou novamente e começou a derrever por questões da Petrobras. Então, pessoal, vale reforçar, como eu falei no início, essas questões de avaliação variam com o tempo. Então não tem como prever. Porém, quando a gente conhece o mercado a fundo e que é um mercado que, por mais que seja pouco especulativo, a gente tenta tomar algumas decisões ou cravar algumas métricas. Então, só falando um pouquinho sobre a experiência que eu tive de fazer esse primeiro vídeo, deu um frio na barriga de colocar publicamente a minha opinião, principalmente de algo futuro, que é muito complicado a gente colocar isso. Eu poderia estar aqui falando, desculpa pessoal, eu errei, foi horrível e a minha previsão foi totalmente desastrosa. Porém, não é isso que aconteceu. Até o momento que esse vídeo está postado, claro, esse vídeo você pode assistir ele daqui a muito tempo, eu vou deixar ele no YouTube, porém ele está sendo postado agora no final do mês de fevereiro, agora de 2021. E no momento, o Rolex se manteve naquele patamar que eu tinha falado para vocês, que já era um platô. Isso está acontecendo. Eu acompanho os anúncios aí em vários Instagrams, falando principalmente brasileiro, pessoal, que a nossa métrica é em reais. Eu acompanho mais de 25 páginas que vendem relógios seminovos, novos, principalmente seminovos, além dos grupos que eu participo, que são diversos grupos, e também aí os amigos e clientes que eu tenho. E o que eu tenho percebido? Que o preço se manteve naquilo que a gente já falado, que tinha subido, atingiu um novo platô e está se mantendo. E uma coisa muito curiosa que começou a acontecer é que eu sempre achei que... Sempre existiu demanda para o Rolex, essa é a verdade. Porém, começou a ter uma oferta um pouco maior do que eu vi nos últimos 3, 4 anos. A gente sempre vê anúncio de Rolex sendo postado, é comum, apesar de ter uma periodicidade maior entre eles, ter um intervalo grande entre um post e outro, dava a impressão que as peças estavam raras e faltantes do mercado. Porém, eu acho que o pessoal entendeu que ia ter essa alta e segurou, não vendeu e também não ofertou, não colocou à disposição do mercado. Então, eu acredito que da mesma forma como na Bolsa de Valores, existe sim aí um preço que é regulado pela oferta e pela demanda. Por mais que seja uma peça rara, uma marca que esteja em alta no mundo todo. E como eu falei no vídeo anterior, quando o número de ricos cresce, o número de ricos no mundo se eleva, é a tendência a esses novos ricos começarem a consumir aí os produtos referência de mercado, os produtos que são tidos aí como produtos de muito valor. Porém, voltando lá no gancho que eu comecei a falar para vocês, eu percebi que muita gente começou a postar relógios Rolex de vários modelos, desde aí do OP, DJ, Sub, Daytona, praticamente toda a linha. SD também, são siglas aí pessoal que eu estou usando para poder facilitar aí o entendimento, mas depois, se for o caso, vou pedir também, editor, quando eu falar a sigla, coloca aí para a gente qual relógio que é o nome completo para cada um, até estar identificando estudantes. Se você conseguir colocar a imagenzinha do lado do que eu falei para trás, melhor ainda. Então pessoal, eu acredito que o preço chegou num possível teto, esse teto pode ser que seja estourado aí daqui a um tempo, mas eu acredito que temporariamente não vai subir mais, nem vai cair mais, vai continuar a mesma coisa que a gente estava falando lá em outubro de 2020, e agora está um preço de venda no qual o mercado vai começar a colocar as peças para fora. Eu já tenho percebido isso, as pessoas já estão vendendo mais do que o normal, e sim, tem todo tipo de comprador. Tem o primeiro tipo de comprador, que é aquele comprador que acha que vai valorizar mais e está comprando, eu acredito que esse aí, por enquanto, ele vai ficar um pouco frustrado, ele não vai ter sucesso de lucros nesse momento. E tem o tipo de comprador número 2, que é o comprador que vai adquirir a peça agora, porque ele tinha muita vontade e era o sonho dele, ele sabe que lá na frente tem a chance dele não conseguir, se tiver uma alta novamente. Então tem esses dois tipos de compradores. Não vou cravar aqui agora uma nova previsão, porque eu acho que a gente não pode sair fazendo previsão paulatinamente, um atrás da outra, mas eu acredito que o momento do mercado é o momento de compra e venda sem as pessoas ficarem segurando, sem hold, vamos dizer assim. Então quem detém as peças em mãos, está colocando para a venda, e pode ser que esse preço oscilie um pouquinho para baixo? Pode ser. Tem dias aí que eu vi em alguns grupos, em algumas lojas, o mesmo relógio no mesmo modelo, com diferença praticamente nenhuma, mesma cor, mesmo tudo, só um outro detalhe ali no bracelete de diferença, e as pessoas pedindo o mesmo valor. Então eu acredito que o próprio mercado se regulou, as pessoas estão entendendo que chegou o momento de apurar o possível lucro de quem comprou lá 2, 3 anos atrás, do valor muito menor. Porém, tem anúncios que estão ficando aí mais de 3, 4 dias anunciados. Isso quer dizer o quê? Que já tem aí um entendimento das pessoas que se é o momento ou se não é o momento, de que já está no valor, que é um valor que está no limite. Então as pessoas pensam antes de comprar. Não é igual aí a 5, 6, 7 meses atrás que era postou, vendeu, alguém publicou, já era vendido em questão de 1 minuto. Então eu acredito que o mercado está dando sim os seus sinais aí de, não vou falar resfriamento, mas dando seus sinais aí de que vai se tornar normal agora esses preços, que esses preços agora são de fato aí um novo normal, e que quem quiser comprar vai ter que pagar esse preço, quem quiser vender já tem um preço mais ou menos estipulado para venda, eu acredito que é o que vai permanecer durante os próximos meses. Beleza, galera? Da mesma forma que o outro vídeo, o outro vídeo fez muito sucesso porque muita gente comentou, eu quero que vocês comentem aqui, por favor, você acha que o mercado está aquecido, não está? Você acha que chegou no topo? Você acha que ainda é um fundo que vai subir mais ainda? Você acha que está dando uma respirada para poder estourar de vez, igual o Bitcoin fez aí nas últimas semanas, nos últimos meses? Então comenta, deixa a sua opinião. O primeiro vídeo que muita gente comentou é o que gerou muito valor, acredito que as ideias estavam aí bem alinhadas, eu quero saber se continua assim, beleza? No mais, galera, agradeço aí mais um vídeo publicado, se inscreva, ative o sininho e até a próxima. Abraço!